E aí você engravidou das meninas na terceira transferência, né? E aí você engravidou de gêmeas. Já era uma intenção ou não de ter gêmeas? Quando você vai fazer a FIVI, você sabe que existe essa possibilidade, principalmente quando você coloca dois embriões, né? Quando você coloca um, eles falam que a chance é muito difícil de dividir. Acontece, mas é difícil. Quando você coloca dois, você na verdade coloca dois pra ter mais chance de pegar um. Você não coloca dois com o intuito de ter dois. Mas você sabe que a chance é maior de ter dois também. Eu não lembro as estatísticas, mas eu sei que não é tão alta a chance de colarem os dois embriões. Até porque a chance de colar um também não é tão alta quanto a gente imagina, assim. Eu tava vendo, assim, quando você tá num período fértil, você é fértil, você transa com seu marido e tudo mais, a chance de você engravidar é 26%. É baixa. Por mês. Né? Por mês. E aí, quando você faz a FIVI, eu acho que aumenta pra uma coisa de 40% ou 50%. Não é que... Não é, tipo, certeza, né? Não é certeza, entendeu? E aí, quando você põe dois, acho que aumenta pra 60%. Então, você tá aumentando a chance de colar um. E aí, então, quando eu coloquei dois, é óbvio. Eu, em todo esse processo, querendo ser mãe e tudo mais, é lógico que eu falava, se vier dois, eu vou ficar muito com isso. Maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, o que eu fiz pra mim mesma? Eu colocava na minha cabeça assim, vai ser um, vai ser um, vai ser um. Por quê? Porque eu não queria de jeito nenhum. Tipo, meu sonho era ser mãe. Não era ter dois de uma vez. Então, eu não queria que chegasse o momento de ver que era um só e me frustrar, entendeu? Porque tudo é questão de expectativa. A frustração vem dependendo da expectativa que você coloca. Então, eu sempre falo pra todo mundo que vai fazer FIV, que coloca dois embriões, eu falo assim, pensa que vai ser um, que vier lucro. A cerejinha do bolo, sabe assim? Então, eu fiquei na minha cabeça que ia ser um, que ia ser um, que ia ser um. Aí, quando eu fiz o primeiro beta, que deu alto, assim, o primeiro já deu alto. Aí, minha médica falou, Fabi, tá alto pra onde é que você tá? Pode ser que sejam dois. Aí, mesmo assim, eu colocava na minha cabeça, é um, é um, é um, é um. Tanto é que esse também teve beta alto. E aí, é um só. Então, pode muito bem ser um só, não quer dizer nada. E eu ficava, é um, é um, é um, é um. Até eu ver o primeiro ultrassom com dois sacos gigantes, estacionais lá. Daí, eu comecei a chorar muito e tal. Até o vídeo, porque meu marido gravou na hora, assim, eu não acreditava. Mas, assim, meu pai, ele é meio... Ele tem um... Tensitivo, assim. Cara, ele é muito louco isso, porque ele não acredita em nada. Só que ele é muito espiritualizado, né? Porque, assim, ele tem um feeling muito, muito bom. Ele acertou todos os filhos e netos, o sexo de todos os filhos e netos, sem titubear. Ele fala assim, é menino. Aí, o meu irmão, ele sonhou, ele falou pra minha mãe, assim, é menino e vai ter uma manchinha do lado esquerdo da cabeça. Ele nasceu com essa manchinha. Não é tipo uma pintinha, é uma manchinha assim, embaixo do cabelo. Então, assim, realmente, ele vê as crianças, é muito doido. E aí, quando eu engravidei a primeira vez, eu cheguei pra ele... Contei, né, pra minha família e tudo. Ele falou assim, não são dois? Aí eu falei, não, pai, é um só. Aí ele, tem certeza? Aí eu, não, é um só, tenho certeza absoluta. Ele, o médico não errou? Eu falei, não. Aí ele, ah, tá. Daí eu já comecei a ficar noiada, porque eu falei, ele não falou o sexo. E ele falou que eram dois. E é um só. E aí, quando eu perdi, eu falei, tá vendo? Enfim, aí perdi. Quando eu fui fazer a segunda tentativa, ele falou, eu vou ter netas gêmeas. Eu tenho certeza. Eu falei, pai, como assim? Aí não deu certo a segunda tentativa. Eu tô até arrepiada aqui. Caraca. Bizarro. Eu juro, eu não tô inventando. É bizarro. Porque os outros, eles sempre acertavam o sexo. Mas, assim, você tá falando de um só, né? No meu caso, ele, assim, quando eu tentei a segunda vez, ele, vou ter netas gêmeas. Quando não deu certo a segunda vez, eu lembro que eu tava abraçando ele, chorando. E ele, assim, calma, minhas netas tão vindo. Eu falava, pai, para de falar isso, não é possível. Ele, minhas netas estão vindo. Eu vi você empurrando o carrinho de gêmeas meninas. Aí eu, não, não é possível e tal. E aí, eu também me arrepio. Quando eu engravidei a terceira, ele já falava assim, são gêmeas e são meninas. E eu, pai, imagine, não sei o que. E eu tentando lá, né? Tipo, é um só, na cabeça, é um só, um só, aquela expectativa e tal. E aí, quando eu vi dois, a primeira pessoa que eu liguei, obviamente, foi ele. Pai, são dois. Ele, falei pra vocês, não acredite em mim, são gêmeas meninas. Não são dois, são duas. Ele falava assim. E aí, quando veio a sexagem, né? Que daí, até me perguntou, por que você não fez a revelação e tal? Porque quando são gêmeas, quando você faz a sexagem, ele só te fala se tem ou não o cromossomo Y. Ele não fala se os dois são meninos. Exato. Então, se der menina, aí com certeza são duas meninas. Mas se der menino, pode ser dois meninos ou um menino e uma menina. Então, eu falei, como é que eu vou fazer um chá revelação assim? Aí, de repente, dá um menino e você fala, talvez sejam dois meninos, entendeu? Não tem como. Aí, quando deu menina lá, eu falava, gente, não tô acreditando. Meu pai é muito bruxo. Eu falava, não é possível. Então, assim, ele já... E ele falava assim, você vai ser mãe de menina primeiro. Ou seja, ele já sabia que em algum momento eu ia ser mãe de menino também. É muito doido. Muito doido. Muito, muito doido. Ele é muito sensitivo. Lembrando vocês que os episódios saem toda segunda-feira no meu canal do YouTube Fabi Santina. E temos os cortes também no YouTube, no canal Cortes, é, canal Cortes Vida de Mãe Podcast. E também nas redes sociais, tanto no Insta quanto no TikTok, que é arroba Vida de Mãe Podcast. Vai lá acompanhar tudo e tem o meu pessoal, né, Fabi Santina. E aí 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 Tchau, tchau.